Bom dia pessoal, capiano brasileiro do USA, Carlos falando Fazendo esse vídeo aqui só pra falar uma coisinha aí sobre o Monarch, o Flow Podcast Foi infeliz nas palavras dele lá, na questão de nazismo A gente falou uma coisa assim, mas às vezes liberdade de mais uma merda, sabe? Porque aí todo mundo se acha no direito de fazer e de falar o que quiser Pra mim ele foi infeliz, não acho que era o que ele queria dizer realmente A gente também disse lá que tava bêbado, não é raro o Monarch fazer o programa bêbado Por exemplo, ele tá chapado de bebida ou de maconha, uma das duas Já vi programas desse camarada fazendo o programa fumando maconha Vai esperar o que desse camarada? Vira e mexe ele fala uma merda Uma bomba é lógico, uma hora ou outra ele ia se fuder Como aconteceu agora Parece ser um menino de pão e tudo, mas a cabeça voada Tá com o dinheiro E aí, às vezes Acha que pode falar o que quiser Tá de boa Não acho que ele seja nazista ou tenha qualquer conexão É um grupo nazista Que é uma coisa deplorável essa porra de nazista Nazista É... É fedorento O tal do nazista Não é ser humano O tal do nazista É um vagabundo Idiota total E agora, né Como hoje em dia Tá desse jeito, né Você fala o que quer E paga com as consequências Parece agora que ele foi lá Desligado do Flow E o Igor disse que vai Que comprou a parte dele E ele tá sendo aleijado Não sei muito se isso é verdade De repente o cara finge ele por trás Né Os bastidores Não sei Não tenho certeza Mas era isso Há pouco tempo atrás Ele já sentia se envolvido em algumas outras polêmicas E agora Agora a Coca-Cola dele estourou Com esse daí Foi um all-in Entendeu? Ele se lascou Isso aí Isso aí falar de assunto Que você não tem conhecimento É raro as pessoas hoje em dia Que tem conhecimento sobre isso aí Todo mundo sabe É uma coisa terrível Tenebrosa Sabe Pra mim aquele Camarado Que era o comandante lá Era o próprio demônio Encarnado Então É isso aí mesmo Agora ele vai sumir Dos holoforte Não sei se consegue voltar de novo Porque pra mim ali O cabeça Daquele flow É o Igor O Camarado Tá mais centrado E tal Né Já o O Monarca é uma louca Não tá nem aí com nada Agora ele deu uma sentida Agora ele deu uma sentida lá mesmo Veio É isso aí pessoal Se alguém gostou do vídeo Dá um like Compartilha Se inscreva Um abração pra todo mundo Aqui direto dos Estados Unidos Valeu